A primeira vez que entramos no Prussel poderá ser solicitado um mail de confirmação para a junção de contas. Depois de confirmado, acedemos ao Prussel e entramos nesta página que já tem um documento para avaliação. Para entrar no documento temos aqui o botão Work on Assignment, podemos ler as instruções e vamos entrar no documento. Também temos aqui no painel lateral direito, temos aqui uma caixa com as instruções que também estão na página inicial. Podemos desligá-las e ficamos apenas aqui com este painel. Podemos também fechar este painel lateral direito e ficamos apenas com o documento. Neste momento não existem ainda comentários, portanto eu vou adicionar um comentário. E para adicionar comentários basta selecionar uma parte do texto e imediatamente é aberto o painel lateral direito com a caixa de comentário. Eu posso colocar aqui um comentário, depois de escrever dou um Enter e o meu comentário fica visível. Para selecionar outra zona do texto, portanto eu posso ir correndo o documento, selecionando partes do texto e sempre que seleciono uma parte do texto, então é aberta uma nova conversação onde eu posso então escrever. Estou num documento que tem várias intervenções, portanto eu vou correndo o texto e tudo o que estiver destacado significa que já foi comentado. Para ver os comentários posso selecionar a parte do texto que está destacada e é aberta a linha de discussão relativa àquele texto destacado. Também posso aceder a todas as conversações através do botão lateral direito ou Conversations e mostro-me todos os tópicos criados. Para interagir com os comentários dos outros utilizadores, portanto tenho aqui várias, nesta linha de discussão tenho vários comentários, tenho um espaço para colocar o meu próprio comentário, como também posso votar e interagir com os outros comentários. Se eu quiser votar um comentário que eu concordo particularmente, então tenho na caixa desse comentário, tenho um símbolo com um visto. Se eu clicar, então aparece selecionado e fica com o número de votações que aquele comentário já tem. Se eu quiser retirar a minha votação, basta voltar a clicar em cima do mesmo símbolo e é retirada a minha votação. Se eu tiver uma dúvida, imaginemos que alguém colocou alguma questão que eu também tenho, Então, para concordar ou adicionar também a minha dúvida, posso, por exemplo, clicar sobre o ponto de interrogação que está na caixa do comentário e acabo por votar, não é votar, mas no fundo indicar que tenho também aquela dúvida. Posso ainda selecionar comentários, portanto, marcar comentários com estrela e esta estrela ficará depois apenas visível para mim, aquilo que eu marquei, ou seja, neste menu lateral direito, tenho aqui o acesso a todas as minhas estrelas. Neste caso, ainda não marquei nenhuma. Vou tendo também indicação de notificações relativas aos tópicos que eu criei. Posso também ir selecionando partes do documento e adicioná-los aqui como bookmarks e, portanto, estas ferramentas aqui são apenas visíveis para mim. O que é visível a todo o grupo é as conversações e, obviamente, as votações que vão sendo colocadas entre os utilizadores ou as mesmas dúvidas também vão sendo adicionadas. Posso ainda, nesta caixa de texto, adicionar imagens, ir buscar inserir vídeos, portanto, tenho aqui várias funcionalidades e é uma forma de contribuir com outro tipo de conteúdos para a discussão. Para sair do documento, posso fechar a janela do browser, portanto, e sair do Prussel ou, se quiser voltar à página inicial desta avaliação, então, clico sobre o nome da UC e volto, então, à página inicial onde tenho novamente as instruções. Até mais! Obrigado.